Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los a todos, os encarnados e os desencarnados, os presentes e os não ausentes, mas presentes através da internet. O nosso profundo agradecimento, porque sem a presença de vocês não teria muito porquê eu estar aqui. Certo? Então, muito obrigado. Vamos aí, então, antes da gente começar propriamente dito, né? A gente fazer uma apresentação do nosso sim. Sim, o grupo que a gente participa é Espiritista em Mística. A gente tem como objetivo de divulgar o Espiritismo, Ciência do Espírito, com base nos livros de Kardec e tantos outros que seguem a mesma linha, para a região aqui de Mística. Oxalá agora, com esse advento da internet, das nossas reuniões aí, estar sendo gravadas, que nós possamos atender o máximo possível, não só em Mística, mas em todos os lugares. Nós nos reunimos aqui, na Unilha 13, no lugar que eles chamam Unity, e todas as quintas-feiras, das 7h30 até as 9h30. Nós temos várias atividades, né? Nós temos várias atividades. E estamos abertos, se vocês quiserem vir falar com a gente, participar aqui, é um prazer mesmo receber isso. Então, antes de eu começar a apresentação, vamos fazer uma prece, né? Vamos trazer aí a nossa consciência para esse ambiente, preparado já, antes da gente vir aqui pelos nossos espíritos protetores, os guardiões, a equipe de higienização e limpeza, o nosso profundo agradecimento a eles, né? Agradecimento aos nossos amparadores espirituais, e sempre conosco. Eu vou pedir para que vocês vão trazendo essa atenção para dentro de vocês mesmos, né? Para que nós possamos entendermos que nós somos mais do que esse corpo, que nós somos espíritos, né? E nessa vibração de espíritos, elevamos um pouquinho mais a nossa vibração, chegamos junto aos nossos amparadores espirituais, rogando a eles que nos ajudem a manter a nossa vibração ainda mais alta, chegando junto aos nossos coordenadores da casa, todas as equipes de trabalho, que nos ajudam, nos protegem, né? E junto com eles, vamos aí mentalizando a ideia, a imagem de Jesus, né? O nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, e que só através dele possamos chegar, que podemos chegar ao pai. Então, através dele, rogamos ao nosso pai, nosso pai celestial, criador de todas as coisas, das coisas que nós conhecemos, das coisas que nós ainda vamos conhecer. Rogamos a ele que nos dê a sua bênção, para que nós possamos ter uma boa reunião, uma boa palestra, uma boa vibração, né? E que nós possamos sermos felizes, junto, que é o que ele quer de nós. Que assim seja. Bom, então, hoje nós vamos fazer aí para vocês algumas reflexões sobre o livro O Ser e a Serenidade, José Herculano Pires. Talvez muitas pessoas não o conheçam, mas ele foi um dos percursores do espiritismo no Brasil, né? Ele é bem do começo do século lá, 1930, 1900. Na realidade, quando ele teve a ideia para começar o livro, foi em 1930 e o livro só foi lançado em 1960, né? E é um livro pequeno, um livro de 128 páginas, um livrinho que talvez daria para você ler bem rápido, mas o conteúdo dele é tão denso, tão enriquecedor, que eu acho que leva-se um pouco mais do que isso para ler o livro, né? Então, nesse livro, o Herculano cita vários, várias proposições de vários espíritos, né? Que encarnaram aí já no nosso período de conhecimento do planeta Terra, né? E todos eles, ele trouxe a visão de cada um deles para suportar o assim chamado, que ele dá o segundo nome do livro, que é o Ensaio de Ontologia Inter-Existencial. Para vocês vejam o que já está vindo pela frente ainda. Então, eu estava saindo de casa, agora que eu estou ouvindo a minha esposa aqui, eu estava saindo de casa, ela perguntou se eu não ia cortar a barba. Aí eu falei, ah, não tinha tempo. E aí me veio assim agora, né? Como essa palestra vai ser, como que chama? Mais filosófica do que espiritual, né? Eu vim tipo assim, né? Sócrates. Gosto muito dele, tenho um certo carisma por ele, então eu vim de Sócrates. Faltam os cachinhos, mas tudo bem, os cachinhos eu tive faz tempo, né? Isso aí. Então, o Herculano, acredito eu, né? Porque eu não li todos os livros e todos aí os arautos do espiritismo. Só o Chico tem 400, né? Como é que a gente vai poder ler tudo, né? E mais os outros ainda. Mas o pouco que eu li sobre Herculano, inclusive ele fez umas traduções, tem alguns livros da codificação espírita que foi ele fez. Então, eu acho que ele é um dos poucos que junta aí o estudo que ele faz baseado numa pesquisa histórica, numa pesquisa científica, numa pesquisa em geral, e junta a mediunidade, porque ele era médico, escreveu, inclusive, alguns livros com o Chico, né? E nesse estudo, nessa biblioteca que ele criou mesmo, ele traz um caminho lógico aí do espírito em direção ao espiritual, certo? Então, o livro abre, como todo livro abre, né? Tem um prefácio, o prefácio é feito pela filha dele, né? Heloisa Pires, e que ela afirma que o pai dela era um homem sereno. Dentre todas as coisas que ela coloca nessa introdução, ela diz que o pai dela era um homem sereno porque ele acreditava que tinha um exército luminoso que velava o homem, né? E ajudava ele assim que ele aceitasse essa ajuda. Me lembra muito, antigamente, tinha um comercial da Verizon, que o cara ficava com o telefone na frente, assim, e tinha aquele monte de gente atrás. Ele acha assim, eu também acredito. Eu acho que o nosso pai dedica toda a ajuda que a gente precisa. A gente só precisa pedir, e quando a gente pedir, a gente precisa aceitar também. Porque não adianta só pedir, daí vem ajuda, ah, essa ajuda eu não quero, né? Porque ele sabe a ajuda que a gente precisa. Então, a Heloisa Pires, a filha dele, que faz esse prefácio, ela já coloca lá de cara, assim, já para dar uma forçada na gente para ler o livro, porque ela já cita as três frases, as três posições que ele coloca para nós conseguirmos a serenidade. A primeira é o seguinte, nunca se deixa bater. A segunda, procure a perfeição. E a terceira é supera as circunstâncias. Ainda seguindo o prefácio, ele coloca dois textos, um pouquinho até grandes, que antes dele começar a contar os capítulos, que são vários, certo? E o primeiro, né? Antes dele começar tudo, ele fala, ele dá nome a esse, assim, podemos chamar um pré-capítulo, Lanterna de Diógenes. Para quem sabe, Diógenes é aquele cara que andava com uma lanterna. Ele era um filósofo grego da época de Alexandre. Então, ele andava com uma lanterna durante o dia na rua e as pessoas perguntavam para ele, o que você está fazendo aí? Ele falava, estou procurando um homem honesto. Então, ele usava uma lanterna de dia. Dizem a história que o próprio Alexandre o Grande, quando chegou na cidade que ele estava, ficou sabendo que tinha lá um filósofo muito esperto, ele foi lá falar com ele. E aí, o Alexandre perguntou para ele assim, mas o que eu posso fazer para você, né? Para te ajudar, eu sei que você foi... Bom, primeiro, você sai da frente, que você está tampando o sol, certo? Porque Diógenes, ele deixou tudo. Ele era como se fosse um mendigo. Ele ficava nos cantos da rua. Porque ele deixou tudo que ele tinha de material, que ele achava que isso aí o prendia em alguma coisa. Não deixava ele sereno. Então, ele fazia isso. Por isso que o próprio Herculano, acho que coloca isso na conta. Uma outra coisa que eu acho que ele coloca na conta, e aí eu mesmo estava fazendo essa análise, o que não faz uma pessoa andar com uma luz no dia para procurar alguma coisa. E aí me veio assim que, por exemplo, a gente precisa colocar um pouco de luz própria na nossa procura, mesmo que seja no dia, para a gente achar o que a gente quer. E também acho que ele colocou essa parte aí para que nós usemos o que nós possamos usar no livro como se fosse uma lanterna a mais, uma luz a mais para a gente procurar essa serenidade que ele tanto propõe aqui para a gente. Um pouquinho depois, ele como jornalista, o jornalista normalmente tem uma capacidade de expressão melhor do que os outros, ele usa palavras próprias para colocar no local certo, para que a gente possa entender a mensagem que ele está passando da forma exata. E ele não foge, como os próprios físicos, os astrofísicos usam palavras que ficariam difíceis, ou, sei lá, um matemático, quando a pessoa fala assim, a raiz quadrada. Se você for falar, dividir como é a raiz quadrada, fica difícil para a gente poder entender. Mas quem conhece, quem é da matemática, você fala a raiz quadrada que sabe, é um mundo que o cara sabe. Então, ele usa algumas palavras assim, e ele determina um outro pré-capítulo, antes de começar os capítulos, só para definir a terminologia que ele usa, que ele vai usar na palestra. Então, tem algumas palavras que ficou difícil, ficou muito difícil para eu poder traduzir, para eu fazer falar para vocês. Então, vai aqui a minha humilde tentativa de tentar mostrar algumas palavras que são realmente, a gente vai usar durante toda a palestra, que vai ajudar um pouco a entender o que é. O primeiro, ele chama de hipicidade. e hipicidade, está certo. E aí, ele fala de um ectipo. E ele fala de um arqtipo. Durante o livro, no período, ele ainda coloca uma outra palavra intermediária aqui, que é o tipo. não é típico, não é típico. Certo? Ele chama a hipicidade, porque fica difícil aqui, né? É... O momento da individualização do ser, que se inicia no ectipo e termina... Se inicia no ectipo, que tem o sentido primário da individualidade. Ele chama de casulo psíquico que o indivíduo se fecha no processo de relação pelo próprio contexto natural. Ou seja, ele está nessa situação porque ele está de passagem aqui. Mas ele ainda assemelha a isso porque ele não tem capacidade de sair daqui para outro lugar. Certo? E vai... Termina no arctipo. Muita gente já deve estar pensando ah, é o arquétipo. Não é. Se for procurar as duas palavras no dicionário, não tem. E ele é bem característico dizer que esse arquetipo não é o arquétipo. Porque o arquétipo é aquela figura que a gente toma da psicologia. Certo? Não é. É totalmente diferente. Então, ele fala que o arquetipo, lá em cima, o contrário, né? Ele é a forma individual da comunhão quando o ser se afasta das exigências egocêntricas da existência terrena para abrir-se no cosmo, ou seja, na vida espiritual. Então, a gente tem que lá em cima seria a nossa finalização de uma evolução e já partindo para o entendimento aí do mundo como uma comunidade de uma universalidade maior do que a gente tem ideia do que seja. E ele chama essa impecidade, que é um negócio interessante, ele chama de uma... Aspiral. Certo? Para a gente entender o que ele fala nisso aí, esse capítulo daria uma palestra à parte. Mas eu vou resumir, porque senão a gente não consegue falar outra coisa. Como é que funciona essa espiral aqui? Todo mundo lembra como é que a gente fazia a área do quadrado? Ou de um polígono para quadrado? A gente multiplica esse lado por esse lado. Certo? Como é que a gente fazia a área do triângulo? Vou pensar que o triângulo não é mais ou menos desse jeito. É a área... É esse lado por esse lado dividido por dois, que é bem isso aqui mesmo, né? Então, é uma... Fácil isso aí. Todos os outros polígonos tipo quadrado, as fórmulas são baseadas nisso aqui. Junta um com o outro. Mas aí, eles... Teve um cara que viu que tinha um círculo. Aí começou a pegar. Então, para o círculo, tem um número mágico, que o cara pega o diâmetro do círculo e divide pelo comprimento. É o comprimento dividido pelo diâmetro. que vai dar esse número que eles chamam de pio, que eles assumiram uma letra grega para isso. Que ele não tem final. É 3,14, 16, e vai embora, que é infinito de números. Ele não tem uma quantidade finita de números depois da casa. Quanto mais preciso a gente mede o diâmetro, mais preciso a gente mede o comprimento, mais resultados vai ter aqui. Agora, se a gente tiver uma curva mais ou menos assim, e a gente quer saber a área, nós marcamos essa área, nós marcamos essa área, e a gente quer saber essa área aqui. O que a gente faz? Muito simples. O próprio Newton e Leibniz, todos os dois chegaram junto com a mesma coisa. Eles falaram da integral. Aí já tem gente que já saiu lá do negócio, porque vai falar de integral. Certo? Não quer escutar porque faltou na escola e é muito difícil. Na realidade, esse integral aqui é um S grandão, que vai daqui até aqui. Então, é a soma de A até B da área que está debaixo disso aqui. Eles chamam essa... Para a gente entender isso, a gente precisa definir essa função. Então, eles chamam que essa reta aqui pode chamar de F. a função. Então, vai ser a integral da função e eles chamam de D. D, esse D aqui, a gente vai pegar um pedaço aqui. Como isso aqui é uma somatória, na realidade, ele divide isso aqui em pedacinhos mínimos, os mais pequenos possíveis, e depois somar tudo. Por quê? Porque aqui tem uma curvinha. Se eu for aumentar isso aqui, bem aumentado, eu vou ter esse pedaço aqui, que é esse pedacinho fino que eu fiz aqui, e aqui eu vou ter uma curvinha subindo assim. A ideia é que eu pego isso aqui tão fino que essa curva vire uma reta. Como é que eles fazem isso? Se o ponto é esse, eles pegam e traçam uma reta aqui, que é tangente. Certo? O que acontece é que nesse ponto onde a reta é tangente, vai aparecer bem aqui nesse pequenininho aqui, assim, vai aparecer um negócio assim. Aí eu calculo a área do triangulozinho aqui, e calculo a área do resto, somo tudo e tenho da área. Tudo bem que a gente usa umas fórmulas, não é tão fácil assim, mas é isso aqui que ele quer dizer. Quando a gente tem uma curva para cima, assim, e o ponto que a gente quer é esse aqui, a gente tem aqui um ângulo positivo, certo? Quando a gente tem uma descida da curva, assim, e eu quero pegar isso aqui, aí eu vou ter um ângulo que vai ser negativo. Certo? Beleza. Na espiral da hipicidade, que nem eu falei tudo isso aqui, que ela está interrolando a gente tudo, né? Mas isso aqui é um modo de eu mostrar para vocês que na espiral da hipicidade, de acordo com o herculano, não existe esse ângulo negativo. Isso aqui é só uma ascensão. É tudo para cima, certo? Eles vão ser sempre positivos. Então, uma vez que o ser entrou, na espiral da hipicidade, não tem volta. Entendeu? É só ladeira, acima ou abaixo, ou seja lá qual que é o espaço dessa espiral. Certo? Então, cadê aqui? Nós falamos... ... ... ... ... ... Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Então, o herculano nos traz, primeiramente, a serenidade humana, afirmando que a serenidade, ela baixa do céu sobre nós. Ela está assim em todos os lugares, né? Ela está numa rosa, ela está num vento que sopra sereno, ela está... Quando você olha um vale, aquele vale agradável, ou quando você está numa própria cidade, que você vê aquelas casinhas todas arrumadas, você sente aquela serenidade. Mas ela também se encontra no girar dos sóis no nosso universo. No núcleo dos sóis, quando a gente transforma o hidrogênio em hélio, em explosões atômicas, umas violentas, existe uma serenidade lá também. Da mesma forma que existe serenidade no elétron, em volta do... no espaço atômico, numa velocidade incrível que a gente nem consegue medir. Existe uma serenidade lá. E aí, ele, em 1935, esse livro foi escrito em 1966, em 1935, ele estava numa cidade, que era a cidade onde ele morava, interior do Brasil, Serqueira César. E aí, ele estava olhando a cidade, imagina Serqueira César em 1935, ele olhando aqui numa cidadezinha pacata, interiorzão, uma boa... E ele sentiu essa serenidade das coisas, do vento, do som dos passarinhos, da acomodação das casas na direção da rua, tudo aquele ambiente. E ele sentiu isso aí. E aí, ele disse para ele mesmo, eu vou definir essa... o que é isso que eu estou sentindo? Veio como serenidade, e ele continuou nesse momento, e procurou entender como é que ele conseguia ficar nesse estado sereno para sempre. E ele coloca as três aí, colocações aí, nunca se deixe abater, procure a perfeição, e supere as circunstâncias. Então, ele diz aí que a gente podia se aproximar da serenidade, uma das coisas. A gente podia se aproximar de algo sereno, né? E aí nós nos sentiríamos sereno. Pela aproximação física permitiria que nós tivéssemos uma aproximação espiritual da serenidade. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. E ele chegou a essa conclusão também. Porque, para sermos serenos, nós precisamos atingir a serenidade das coisas. O espírito, né? Das coisas. A essência. Na realidade, a gente precisa chegar não na essência das coisas, mas na essência da serenidade das coisas. E que ele define bem claramente. Nós não sabemos o que é. E aí você fala, então, para de ler o vídeo, porque não vai dar em nada. Mas não. Ele vem assim. Ele aponta que a melhor palavra, se tivesse uma palavra possível, assim, para a gente falar, ah, o que é a serenidade, ele fala que seria a perfeição. Tanto que ele fala aqui, a segunda coisa que ele fala é procurar a perfeição. Então, ele menciona a época da segunda metade do século XIX. Anier Bassan era uma mulher que ela era, ela foi famosa naquela época, ela era inglesa, teosofista, e era uma ativista muito forte dos direitos das mulheres. Já aí no 1800 e alguma coisa. Então, ela estava meio entediada de fazer algumas coisas e ela resolveu procurar algum lugar assim que ela pudesse se expandir, ela como espírito, ela como pessoa, já tinha essa característica do arquitípio e não do ético que se junta nele mesmo, mas ela queria alguma coisa mais forte. E aí, ela vai trabalhar na sociedade teosófica, que por coincidência, não sei se vocês conhecem, Helena Petrova Blavatsky foi uma das fundadoras dessa sociedade teosófica. Além de que ela liderou toda a teoria da teosofia. Então, ela estava lá, essa Ana Bacet, ela não tinha muita coisa para fazer, pô, colocaram ela para colar selo. Todo mundo sabe o que é selo, estou vendo aqui pela ideia, todo mundo sabe. Parece uma plateia mais jovem, faz uns 20 anos que eu não compro uma carta. Mas ela tinha que colar selo, porque naquele tempo a única coisa que se comunicava era selo. E aí, ela colando selo lá, e ela perguntou, quando ela viu a Blavatsky lá, eu falei, como é que eu faço para mim poder, sei lá, ser melhor para mim? Falei assim, você começa colando selo direito. Certo? E aí, vem o Herculano dizendo que a perfeição das minúcias é através dessas, da perfeição das minúcias, nós chegamos à perfeição das estruturas e dos comportamentos. Certo? E que diz também que a gente não se aproxima da serenidade através de palavras suaves, de gestos suaves, de um ser suave, que você é todo suave. porque toda essa estrutura que normalmente a gente acha que é uma serenidade, na realidade, é uma máscara que vai cair aí à medida que qualquer outra coisa acontece. Eu lembro muito um desenho do Pateta que ele sai de casa, e ele vem andando todo sorridente assim, e aí ele vai pisar assim tem uma formiga. Aí ele, opa! E ele desvia da formiga. Mas daí ele entra no carro, e na hora que ele entra no carro, ele se transforma. Então, ele tinha uma atitude serena, mas não era serena. Porque quem é sereno é sereno em tudo. Certo? E aí ele diz o seguinte também, que a nossa sociedade é extremamente apta na criação desses elementos que parecem serenos. Na realidade, esses tipos têm mais distantes, eles são mais distantes da serenidade do que a serenidade está dele. E nesse ponto, ele afirma que a serenidade está aqui, ao nosso lado. a gente só tem que se sintonizar, né? Certo? Então, no problema da aproximação da serenidade, né? Nós precisamos nos alertar, antes de mais nada, né? Contra o perigo das aparências e das falsas interpretações. O segredo da espontaneidade, como é que ele afirma, está na própria espontaneidade. Quando você faz o espontâneo, você não força para ser aquilo, o ser sereno. a quantidade de informação, né? E a possibilidade de desenvolvimento que nós temos hoje. Eu estou tentando trazer o pensamento dele para hoje. O desenvolvimento que nós temos hoje nas áreas mais diversas, né? A gente se envolve superficialmente com um monte de outras coisas. Nessa situação, essas atividades, a gente não consegue ser perfeitos nessas atividades. E nessa imperfeição, a gente não consegue identificar nessas atividades a serenidade, ou seja, o espírito da serenidade delas. Onde a gente acha, a gente se torna inquieto quando a gente faz determinadas atividades por nossa falta de conhecimento, né? Então, antes temos... Isso por causa da nossa ignorância e ainda mais no estado éctico do que árbitro. Certo? Lembra Herculano Pires nessa situação? O príncipe André do livro Guerra e Paz, Leão Tostói. Quando ele se encontra abatido no campo, né? Ele está já lá abatido, quase morrendo, ele olha o céu e diz Tostói que ele sente a serenidade. Então, mesmo morrendo, ele desperta para uma coisa serena. O céu, ele lá, naquela relação do quase hino dessa para outra, mas ele sente essa serenidade. E com isso, o Herculano, ele diz o seguinte, que ele cai do éctipo material para o arquétipo espiritual numa evolução. eu não quero dizer, e o Herculano também não quis dizer isso, que essa passagem que ele estava lá, quase morrendo depois de uma batalha, olhou para o céu e sentiu a serenidade, não quer dizer que ele evoluiu totalmente em todas as suas personalidades, em todas as suas características do éctipo para o arquétipo. Mas em uma das suas condições, ele foi. Então, isso já mostra que nós temos várias dessas aspirais, que várias nos conduzem a subir. Nós só vamos chegar ao arquétipo quando todas as nossas estiverem lá. Por isso que fica difícil. Se pegar esse primeiro capítulo que ele falou, a gente já dá uma viajada nesse negócio de aspiral da hipseidade. O que é? Ascensão. Eu não sei se é ascensão, entendeu? Porque às vezes ele fala muito de queda do éctipo para o arctipo. Então, eu fiz assim porque foi o primeiro contexto que eu fiz e eu falei vou trazer para eles assim, para não complicar muito. Isso é uma questão que subiu na hipseidade do momento. E foi no momento isso. Por isso que hipseidade, eles falam que é o momento da individualidade. Em algum lugar, em alguma outra espiral, ele subiu, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que subir. Uma vez que nós entramos, nós estamos subindo. Aceitar isso aí e subir. E como nem sempre a queda é algo ruim, a queda na seriedade como qualquer queda é constante da natureza. E vem a justificativa do Herculano, que é uma outra parte que ele fala, não te deixes abater. Porque ele chama que quando você se deixa abater, na realidade, a gente fecha a válvula da espiral da hipseidade e a gente não entra. Não quer dizer que a gente não está lá, mas estamos em outros, não estamos em todas. Todas as vezes que a gente fechar, que a gente se deixar bater por qualquer razão, numa tristeza, numa falta de dinheiro, numa incompreensão, numa agitação, a gente fecha essa porta para a hipseidade e a gente não evoluir nesse quesito, nessa coisa que foi dada para a gente aprender. Certo? Porque deixa se fechar a porta e a válvula da espiral. Tudo bem. Então, o indivíduo permanece como um indivíduo, ou seja, no torvelinho da precipitação humana. O éptico. Certo? Então, e a queda, ela só tem uma condição de escape ou uma condição de ascensão quando ela é baseada na serenidade. Quando ela é serena. E aí nós subimos. Certo? Então, nós chamamos assim, nós podemos citar, né, alguns caracteres que foram extremamente arquitipos. Certo? Eles souberam como negociar esse balanço e não se abateram. Um deles foi Sócrates. Certo? Quando ele tomou a cicuta. Ele foi condenado à morte e ele tinha que tomar a cicuta. Naquela época, a pessoa que ia tomar a cicuta era que não, que nem quando a gente era criança e a mãe queria dar aqueles remédios ruins pra gente. Dois seguravam, tapavam o nariz e ela jogava dentro da garganta e a gente tinha que tomar. Era assim que as pessoas morriam de cicuta. Sócrates não. Ele foi lá e um monte de gente ainda podia tirar ele daquela situação. Ele não. Ele aceitou aquilo porque ele sabia que aquilo seria melhor para algumas outras pessoas. Para nós, fica difícil a gente pensar assim, como é que o cara morrer vai ser melhor para alguma pessoa? Porque a gente ainda está nessa energia do é que tipo. A gente não pensa na comunidade mais do que a gente. Certo? Um outro que também foi assassinado, Gandhi, e dizem que quando ele ainda estava lá com o ferimento de bala, ele se preocupava com a pessoa que atirou nele, porque ele não queria que ela sofresse pelo ato que ela tinha feito. E assim, o mais sereno de todos os nossos arquetípicos, as personalidades arquetípicas foi Jesus. Ele foi crucificado e teve uns tantos outros aí. Muita gente ainda se briga por que essa crucificação, por que é isso, por que é aquele outro. Seria uma outra palestra para isso, mas essa crucificação ou esse se deixar crucificar tem um propósito muito maior do que para ele próprio. Certo? Teve mais do que para ele próprio. Então, todos os indivíduos do arquetipo no nosso mundo, esses indivíduos do mundo aberto na espiral da episiedade, que é na realidade uma individualidade multidimensional. É o cara que ele se divide. Eu gosto desse livro especialmente, mas gosto do jeito que o Bruno coloca, que ele sempre coloca os opostos. Ele fala dessa individualidade multidimensional. Aqui, o cara é um indivíduo só, mas aqui ele é um indivíduo que participa de várias realidades. Então, ele se divide dentro disso aí. Então, ele fala que... Então, ele fala que o indivíduo que foge dessa subida, né? Eles ficam fechados numa prisão concessional. E nessa prisão concessional, não pode haver serenidade. Certo? Ele aponta, então, Jesus, quando Jesus diz, aquele que se apega à vida, perdê-la-á. Mas o que perde a sua vida por amor a mim, esse encontrará. Esse a mim é um, é um, todos os outros, não era ele propriamente dito. Então, aqui o princípio do Herculano, nunca te deixes abater, ele adquire uma categoria ética, uma coisa que você faz em bem aos outros. Certo? Então, falamos da queda da serenidade, colocamos como oposto a isso, que seria a elevação serena, né? Então, o terceiro princípio de superar sempre a circunstância vem do conceito da própria espiral da episiedade. E aí, eu já dei a explicação para vocês. Esse superar as circunstâncias é que em cada lugar que a gente estiver aqui, uma vez que nós encontramos a nossa entrada, cada lugar que nós estiver aqui, isso vai nos impulsionar para frente. Mas depende de quem colocar essa força. Cada um de nós. Certo? Quanto mais acima a gente tem melhor esse conhecimento, quanto mais abaixo a gente se deixa levar para algumas outras coisas ainda ligadas ao nosso conceito éptico. Certo? Então, e é interessante que ele fala aqui, nós devemos nos integrar nessa situação na vida de maneira que ela apresenta um condicionamento dinâmico em oposição a uma posição, em oposição de uma posição estática de rotina. Ou seja, a gente não pode nunca estacionar. Toda vez que a gente se estacionar a gente passa por uma dificuldade. Nós lembramos que o livro dos Espíritos nos fala que a pior coisa que pode existir com o Espírito não é o... Porque o Espírito não retrocede. A gente sabe que da definição do Espírito ele foi criado simples e ignorante e a tendência dele é subir. Mas pela própria vontade ele pode estacionar. Então, isso seria a pior coisa que tem. A gente não superar essas circunstâncias. Certo? Então, aqui nós lembramos René Descartes. gosto do René Descartes também. Esse cara é tão alinhado. Na sua famosa indagação cogito o Egorson que no nosso português aí seria penso logo existo. Na realidade que a gente pensa que a gente aceita isso de uma forma tão fácil, ela foi rejeitada e desumanizada na sociedade. Numa alienação. Tanto nas perspectivas científicas, nas perspectivas religiosas e até nas perspectivas ateias de que eles não admitiam isso. É que o pensar como existir. E aí o próprio Herculano coloca que se nós deixarmos de pensar ou deixarmos que os outros pensem por nós, nós não existimos. Nós estacionamos. Certo? Então, o homem em geral é um alienado na precipitação. Trocando de miúdos e essa é uma característica minha, que eu coloquei aqui, é um maria vai com as outras, sabe? Tem uma fila, eu tô pegando, não sei o que que é, chega lá e injeção na testa e aí você tem que tomar porque não tem como voltar. Mas é uma escolha sua diante das suas, das suas, como é que se diz? Das suas características da sua evolução. Então, essa alienação mundana, ela não só nos afasta de nós mesmos como indivíduos que temos uma ascensão, como nos afasta dos outros porque nós achamos que nós somos melhor que eles, nos afasta de Deus e consequentemente, de acordo com Herculano, nos afasta da serenidade. Certo? Assim, um homem, assim, nessa tentativa de ainda definição do ser, porque o livro é o ser e a serenidade, ele coloca um conceito do homem polar, né? Um homem que tem as consequências aí da sua falta de polaridade. Uma vez que ele é polar, ele tá apontando só pra um lado, ele só tem um polo. Então, ele identifica nessa polaridade, né? A fragilidade humana que ele tem. Então, transformando isso aí, que é bem característico, conforme o Herculano põe, um caso de infantilismo psíquico. E o seu amadurecimento depende inteiramente da busca e realização da serenidade. Que, por sua vez, nesse indivíduo polar, que é característica, é éctipo, ele entende o mundo como um mundo antropocêntrico. Herculano dá três definições de mundo, que ele pega de outros filósofos, né? Ele fala do mundo pequeno, que é o mundo que a gente vive, é o meu mundo de relação no meu serviço, é onde eu saio pra comprar alguma coisa, a minha família, a nossa reunião aqui, mais algumas coisas, esse seria o meu mundo pequeno. Ele fala do mundo, que o mundo é o nosso planeta, com todos os sistemas que eles existem. É quase impossível nós, com a nossa consciência, com o nosso cérebro, ter toda a informação que acontece no mundo. Então, esse é o mundo, o mundo. E tem o vasto mundo, o vasto mundo seria o vasto que a gente conhece além do nosso planeta. O universo, pras pessoas que têm um pouco mais aí de estudo, de abordagem, a possibilidade dos multiversos, a possibilidade do mundo espírito, a possibilidade de várias outras coisas. Então, esse seria o vasto mundo. Mas o vasto mundo, na concepção do ético, a ligação que ele faz com o vasto mundo, é o mundo antropocêntrico, que na realidade é o mundo onde o homem é o centro do universo. Esse ser ético, ele acha que tudo isso aqui, milhões e milhões de sóis na nossa galáxia, milhões e milhões de galáxias, foi feito pra mim, só pra mim. Então, esse é o conceito que o ético pensa. E, continuando, ainda na tentativa da definição do ser, o Herculano coloca um segundo conceito, o homem multipolar, que não é o, que tem só com uma ponta, ele tem vários lugares que ele pode se expandir dentro do conhecimento. O homem polaridade, né? Esse, por sua vez, acontece na subida da epicidade. Quando a gente começa a entender que existe uma subida e nós estamos nela, o éctipo, ele amadurece pro altruísmo, avançando na direção do seu destino humano, que é ser espírito. então, essa polaridade é responsável pelo desenvolvimento irreversível do homem e de todos os seres que estão nessa individualidade. Então, necessariamente, esse tipo de ímpiceidade acontece em todos os nossos níveis de vida. Já dizia Emmanuel que nós saímos do átomo e vamos chegar aos anjos. Temos aí a origem das espécies de Darwin, que nós evoluímos, somos evoluídos nesse tipo de uma sequência de melhora contínua. Então, o homem da polaridade equilibra as tensões necessárias de maneira que as exigências da mundanidade que está sujeito não sejam prejudicadas nem por ele e nem para as pessoas que não sejam prejudicados nem as pessoas que ele tem. Porque esse é o conceito arctipo é um conceito de união, de ajuda, um conceito elevado. Então, esse equilíbrio é o que permite ao ser arctipo uma vida serena, consequentemente uma morte serena. Ainda nessa interpretação do ser, o Herculano traz a analítica da vida, onde ele aponta que as definições fisiológicas, religiosas, mesmo científicas, não atinge a vida propriamente dito. Ela atinge apenas a concepção dela dentro da nossa ipcidade. Conforme nós estamos aqui, nós temos esse conhecimento da vida. Porque antes da gente entrar nesse conhecimento, fica difícil para a gente porque a gente é meio instintivo, é mais a matéria, a gente responde só pelos nossos instintos. Certo? Então, tomando a vida como ato de viver, mas o ato de viver a nossa vida em relação a todas as outras vidas vividas ao nosso redor, num tempo-espaço, dentro do conceito que esse tempo-espaço tem para cada um de nós, individualmente. Então, recentemente, estudando o livro dos espíritos, a gente pode falar recentemente porque tudo que aconteceu recentemente aconteceu há dois anos atrás, foi antes da pandemia, foi bem antes da pandemia. Eu estudando o livro dos espíritos, para mim mesmo, eu cheguei a uma conclusão de que o espírito evoluído, que Kardec fala, e os espíritos respondem, perguntas 100 a 113, que fala que o espírito evoluído já sabe tudo. Como é que é ser esse cara? E aí eu cheguei a algumas conclusões. O espírito evoluído é o espírito que sabe que é espírito. Entendeu? Todo espírita, ah, eu sei que eu sou espírito. Aí você pergunta para ele o que é espírito. Ah, é o princípio do universo, qualquer coisa. Eles colocam alguma coisa, mas não tem noção do que seja o espírito. Então, o espírito evoluído é o espírito. Fiquei consciência que ele é espírito, ele sabe o que é o espírito, porque ele não pode saber se ele é o espírito se ele não sabe o que é o espírito, certo? Sabendo o que é o espírito, ele sabe de todas as capacidades do espírito e usa todas essas capacidades do espírito para ser espírito. Porque o espírito, na sua essência, ele é a reflexão de Deus. E a gente sabe que nem tem ideia do que seja Deus ainda. Então, mas é isso aí. Então, essa analítica da vida, a gente vai ter uma melhor interpretação dela conforme nós subimos a epiceidade. Então, aqui nós podemos abrir as nossas mentes, um parâmetro aí para a gente ter, para a gente fazer um testemunho básico aí de como foi a vida de Jesus quando ele estava entre nós. Ele era um ser arquétimo, sem dúvida nenhuma, certo? Domínio de todas essas coisas. Ele era um conhecedor do certo, né? Vinha da linhagem angélica, não da linhagem angélica, porque ele veio de algum anjo, mas porque ele chegou a esse degrau angélico, né? E aí, sobre uma preparação que algumas pessoas até dizem que foram centenas de anos, o último livro que eu li aí, não vou dar spoiler, vão ter que ler, fala que ele se preparou por mil anos para ele poder vir para a Terra. Então, a gente pode imaginar assim, para quem tem ideia de que quando um espírito evolui, ele diminui a sua densidade. Quanto mais espiritualizado a gente fica, menos denso, menos material a gente fica. E quando a gente não tem mais a necessidade de encarnar, que foi no caso de Jesus, ele teve milhares de anos que ele não encarnava mais, nem sabia mais como era aquilo. Coisa que a gente fazia quando era aquele, a gente nem lembra mais. Imagina milhares de anos, milhares de vidas em estados evolutivos, em diferentes frequências, muito acima do que é uma pessoa encarnada que nem eu, certo? Então, depois dessa preparação tudo, a sua expansão espiritual era enorme e eles tiveram que condensar isso aí. Por isso que ele levou esse tempo todo para poder, como é que iam fazer essa energia toda que era ele, não tinha como jogar isso aí fora, porque se tivesse alguma coisa não seria mais ele. Então, trouxeram todo esse conjunto e colocaram ele aí para reencarnar. quando ele reencarnou, ele não podia contrapor aí a lei do todo e vir aqui como super-homem. Voar, fazer um monte de coisa. Ele veio com o corpo humano e ele não podia se apester também do velho do esquecimento. Imagina você pegar uma pessoa, não podemos falar uma pessoa, mas um espírito que tem conhecimentos astrais, de estrelas, de formação de estrelas, de formação de mundos, de tudo isso e colocar esse cara num cérebro. Ele não tinha capacidade disso, então, ele não tinha capacidade para isso, mas ele tinha essa bagagem. Então, ele vem com o velho do esquecimento e toda vez que ele acessa isso, que nem a gente acessa as nossas vidas passadas. Ninguém aqui acessa? Então, começa. Antes de dormir, fala com o seu anjo guardião, o que você pode aprender de uma vida passada que você pode trazer para essa? É só uma dica, não fala daqui do ser da civilidade. Mas entendendo isso, vocês vão ser mais serenos, garanto para vocês. Então, imagine o tipo de conflito que Jesus teve, né? Mas ele, como um ser arquétipo, ele conseguia equilibrar isso e fez o que fez, certo? Herculano, dedica um capítulo especial, a analítica de Deus e a dinâmica do espírito. Puxa vida, agora a gente vai falar legal. Só que é o seguinte, eu vou pular esses dois, porque pessoalmente eu não entendi. Sinceramente, foi difícil, viu? Então, eu resolvi pegar alguma coisa que ele colocou que fala na teoria do espírito. Sim, Deus é o criador de todas as coisas. Ele é a causa primária, é onipotente, por ser onipotente, ele é onipresente, pode estar em qualquer lugar. Se ele está em qualquer lugar, ele é onisciente, porque ele está em qualquer lugar, ele sabe tudo. E para completar, ainda é bom e justo. A gente tirar alguma coisa disso de Deus, isso é Deus, nós vamos ficar por isso aí, a parte de Deus. O do espírito também, ele não fala nada contrário de que o espírito é a causa primária de todas as coisas, é a causa inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. O princípio como causa, propriamente dito, ele é o que começa, alguma coisa, e ele é inteligente. Eu gosto de trazer nessa definição uma colocação do doutor Reinaldo. Ele já morreu, e é espírito, então eu posso usar e falar que é meu, que ele não vai ficar me atentando, falando que eu estou usando a coisa dele. Ele coloca esse inteligente como in de interno, tele de movimento, gência de gerente, de gerência. Então, gerência do movimento interno. Nós somos o que pensamos. Voltamos a René Descartes, e que a própria civilização, daquela época, acabou com ele. O que você está falando? Não sei o que existe. Então, é o seguinte, se a gente é alguma coisa, por que nós pensamos antes? Então, se você está numa situação que você não gosta, pense diferente. Simplesmente, pense outra coisa. Só que é importante que a gente tenha aí em mente o que a gente vai pensar. A gente vai cobrir isso um pouquinho mais pra frente, certo? Outro ponto que o Rano propõe pro conhecimento do ser é o pluridinamismo das comunicações. E esse, ele é causado justamente pelo dinamismo do espírito. O espírito, nós sabemos que existem vários espíritos numa escala, mas a diferença de um ponto pra outro na escala, o espírito tem, é completamente diferente. E isso faz com que ele entenda e transmita a sua mensagem diferente. dentro de tudo, podemos continuar com a nossa definição desse pluralismo, do pluridinamismo da comunicação, quando a gente coloca que o dinamismo do espírito, que pode estar no éctico, no tipo ou no arquétipo, vai definir como é que a gente faz a nossa comunicação. comunicação. E nessa situação, somente acentua a dificuldade, porque nós não trabalhamos com a nossa comunicação. E é muito simples, né? A gente tem algumas coisas assim, tem uma tremenda dificuldade de passar uma mensagem e não se preocupar se a pessoa está, se a pessoa está entendendo ou não, né? Aí, e a gente não vai perguntar, a gente não tem essa paciência, né? A gente nem tenta nos fazer entender. Por exemplo, que ele deu toda essa explicação aqui antes de ele colocar o livro. Isso é uma pessoa que tem uma característica arctíntica, que está preocupando com quem vai ler, não com o que ele escreveu, né? E a Sori mesmo me falou, fala devagar, porque você fala muito rápido, mas dá falta um pouquinho e o tempo já está quase indo, né? Então, esse pluralismo, esse pluralismo da comunicação, é, eu gosto dessa dualidade, né? Então, esse pluralismo vem desse dinamismo do Espírito. Então, é importante que a gente entenda como é que a gente vai fazer isso, porque ele coloca uma proposição aqui interessante. Como a gente não se preocupa com o mecanismo da comunicação, e existem diversas subidas ou entradas ou posições que a gente ocupa dentro da hipseidade, hipseidade, se a gente subir na hipseidade em um determinado sistema, uma determinada característica, mas não subir na evolução, a gente vai ter grandes problemas na comunicação. Então, ele fala o seguinte, que a harmonia de todas as características deve existir aí para uma elevação da espiral serena, todas juntas, para a gente não perder o balanço. E diz que as formas superiores de comunicação, né? É que conduzem a serenidade. Então, a gente tem que subir tudo. Se a gente subir só nós, não subir a comunicação, a gente vai sentir a serenidade, não vai ter possibilidade de entendê-la. Então, ainda na intenção de conhecer o ser, Herculano afirma que o determinismo, né? Como ele afirma que o determinismo é o resultado, né? De todas as nossas determinações anteriores, certo? E que a liberdade é o que nós fazemos com esse determinismo, quando o ser é sereno, certo? Então, assim, a junção de determinismo e de liberdade, ela pode proporcionar inquietação, nos afastando da serenidade. Quando nós não conhecemos exatamente e determinamos sobre uma liberdade errada, certo? Então, o determinismo e a liberdade estão bem próximos. Cada um na sua escala ascensional, de acordo com a sua própria evolução, a gente responde de maneira própria ao exercício da liberdade e do determinismo. Então, apesar da nossa própria liberdade, a gente é influenciado pela liberdade do ambiente de meio que a gente está, do nosso lar, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação e do planeta. E esse nível de liberdade e determinismo é espalhado por todas as coisas. Alguns países já não têm mais a pena de morte, alguns países ainda têm a pena de morte, aqui a gente tem alguns estados que não, mas que mostra que existe uma certa evolução, certo? E como falamos da serenidade, ia ser meio ruim se a gente não mencionarmos a inquietude, que é o contrário da serenidade, que também pode ser uma inquietude serena. Então, mas a maioria das vezes, no nosso imediatismo, que aí entram os interesses material, o jogo do orgulho, do egoísmo, ele caracteriza isso no nosso infantilismo psíquico, que ele já falou antes, que é o éctico, certo? Então, por outro lado, um exame sereno do arquetipo lá, ele nos leva a concluir que a serenidade, ele não exclui a inquietação. Ela está no nosso coração, dentro de nós, no nosso espírito, de uma forma serena. Então, a serenidade e a inquietação são dois polos do mesmo processo. E aqui, a gente lembra os conceitos herméticos de polaridade. Como é que você sai de uma situação que ele fala que o arquetipo, ele tem a capacidade de equilíbrio? é que ele identifica a frequência, a vibração que ele está recebendo. Se eu tenho uma frequência de fome, não adianta eu rezar. Talvez abaixe a minha fome um pouco mais, mas eu preciso comer, preciso ir para a vibração de me alimentar. Se eu tenho uma vibração de dúvida, eu não posso entrar numa vibração de amor, eu tenho que entrar numa vibração de esclarecimento. Se eu tenho raiva, estou sentindo raiva, eu tenho que entrar numa vibração de amor. Então, não adianta eu brigar com polaridades diferentes. Por isso que ele coloca essa proposta de a gente saber qual que é a sensação que nós temos, como é que a gente vai repercutir essa para a gente se balancear. Então, ele diz que o et, 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 tipo, ele não tem dúvida, porque a posição dele é sobre o impulso, é bem instintivo. Certo? Nos últimos três capítulos, vou fechar daqui, ele traz o conceito do mundo sereno, vida serena e morte serena, né? Recapitulando aí que a serenidade está em todas as coisas, no espírito de todas as coisas, né? E manifestando incessantemente para que todos que se sintonizem, eu digo aí, modificar as situações serenas, né? Que possam sentir e viver a serenidade dessas coisas, né? Então, só quando nós propusemos a nossa real proposta, né? De ser espíritos, né? na evolução espiritual em um mundo material, como é que você vai ser espiritual em um mundo material, né? Bem antagônico, né? Nós encontramos o caminho da serenidade, aceitar essa ideia de que nós somos materiais, mas que nós vamos para o Ártico, né? Nós, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Na nossa infantilidade, digo isso porque nós estamos mais no começo da escala espiritual do que no final da nossa regulação, nós podemos entender alguma coisa por comparação. É uma dor, ela é mais forte ou mais fraca de uma dor que nós já tivemos, né? Uma emoção, ela é desse jeito. Não tem outro jeito de ser isso aí. Então, ela vai ser de maior ou menor intensidade de acordo com os nossos experimentos, né? E isso define o que nós não podemos dizer, que nós não podemos dizer isso, de a gente sentir uma coisa ou outra, de não saber se é muito ou se é pouca, isso não pode caracterizar a gente como se a gente estivesse no Ártico ou no Ártico. Certo? A gente vai entender bem quando a gente estiver lá e essa outra é uma análise de onde a gente saiu. Certo? Na realidade, hoje em dia, nós não prejudicamos as pessoas como nós prejudicamos antigamente. Eu costumo dizer, quem foi encarnado em cinco encarnações atrás, ou era escravo, ou era religionário que matava as pessoas, ou era rei que não queria nem saber das outras pessoas. Então, não tinha muita saída, não. A gente tem muita coisa a fazer aí, mas a gente também não faz mais isso. hoje, a gente já tem uma outra postura. Então, nós podemos cacificar aí o éctico e o tipo num plano social, certo? Mas não podemos fazer o mesmo com o ártico, que na verdade, ele é uma condição interior do homem, né? é uma manifestação. E, finalmente, nós já estamos indo aqui para os parágrafos finais. Lembrando que, conforme o Evangelho Segundo o Espiritismo nos fala, lembrando, né, que na origem do homem, ele só tinha instintos, aí mais avançado e corrompido, ele passou a ter sensações, quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o amor, né, aquele amor de Jesus, o amor ágape, que é o amor que transforma em ação, de caridade ao próximo, é o mais sublime sentimento, o único que nos aproxima da serenidade humana, certo? Herculano cita aí o mandamento espírítico, né? Ele chama de mandamento espírítico, né? Amar-vos e instruir-vos como um processo de equilíbrio que consegue a libertação do ser na direção do ártico, certo? Amar para saber e saber para amar. É a fórmula da serenidade que ele propõe. E só por ela atingimos a vida serena. E complementa que o amor é a consciência do saber, da mesma forma que o saber é o instrumento do amor. Então, a realização do homem sereno é, portanto, a sua própria realização humana, sendo o ser que contribuiu para a realização humana um ser sereno. Esse terá uma vida serena, possibilitando-lhe, independentemente de qualquer crença reencarnacionista, ele vai ter uma morte serena. Terminando, né? Não sei se vocês notaram, todo o conteúdo que eu falei da palestra são de pessoas encarnadas, é do ser humano aqui encarnado, né? E eu fiz questão de direcionar para isso aí, né? Mas Herculano aponta as duas existências no livro, já deixa. O espiritual e material, o que ele chama de um conceito paleogenésico, né? De reencarnação, essas coisas todas. Então, mas eu puxei para esse lado da maternidade para o que está mais perto da gente, porque a gente tem essa especificidade mesmo na materialidade, certo? E aí que isso fique como um convite, né? Aos que estão vendo, aos que são espíritos, aos que não são, aos que têm essa proposta de procurar a serenidade, leia o livro. Escuta a palestra algumas vezes a mais. É isso aí, porque já deu tempo. Muito obrigado. Não dá cinco minutos para as perguntas aí. Estou com a cola aqui embaixo. Estou com a cola. É, leia, 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 leia o livro. Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu estava pensando nas três palavras que ele falou. Você deixa bater. Procure a perfeição? É. Supera as circunstâncias. Você deixa bater. A gente sempre fala muito no livro de espírito para você ser... Resignado. Resignado, né? Busca a perfeição é o terceiro. Hoje melhor que você foi ontem e amanhã e amanhã Mas isso é hoje, né? É de forma a gente. E o último que você falou é... Supera as circunstâncias. Supera as circunstâncias. Eu acho que tem muito a ver com... De novo, né? Com a... Não se deixa bater. Que é para você não ser passivo, né? No sofrimento. É você não se deixar se abater por compreender que aquilo era uma necessidade que você tinha determinada coisa, mas que você deve fazer alguma coisa para mudar você mesmo, principalmente, para que não aconteça mais isso. Se você sofre, por exemplo, do relacionamento, você não se deve deixar abater. Então, exemplo, o relacionamento pode ser qualquer outra coisa. Você não deve... Você tem que ser resignado para entender que aquela experiência foi necessária para você, mas que você pode melhorar. que é tratar circunstâncias. Pode melhorar para você não ter que passar por aquilo de novo. Eu acho que são palavras diferentes de conceitos que a gente sempre traz aos tempos. Eu acho que tem muito a ver. Não sei o que eu vou falar. Só que as palavras são muito difíceis. Não, né? Eu não sei o que o que significa a arte, você não diz o que é. É um acima. O ar que é, alguma coisa acima. Eu nem falo para você, cara. Se você pegar para a letra, teve dois capítulos que eu simplesmente não consegui entender para eu poder passar. Ainda bem que é Deus e... Não, né? Eu não tenho nenhum comentário inteligente sobre o assunto. É complexo mesmo. Mas é engraçado. Você pega seus livros esses na prateleira. Como é o nome do livro? O Ser e a Serenidade. O Ser e a Serenidade. Você começa a ler. Você fala, o que é isso? Não, eu sou transformado. Mas se você lê, se você lê o subtítulo, Ensaio de Ontologia Interexistencial. Aí você já não compra o livro. Na realidade, eu via uma palestra desse cara há muito tempo atrás. Não a palestra dele, mas uma palestra sobre o livro do... Ah, eu esqueci o nome dele. É um espírita também famoso. Não, não, é um velhinho já. Eu acho que ele até já... Já foi dessa melhor. Magrinho, assim. Spinelli, não. Mas foi fantástica. Eu adorei. Mas ele colocou de um jeito assim tão legal, tão macio, né? Eu já fiz uma palestra dessa antes. Eu lembro que eu fiz bem a palestra. Mas essa vez aqui foi realmente difícil. eu aconselho a leitura aí com o tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Você não... Ou se você discorda, por favor, diga. Mas da maneira que eu vejo, a hipseidade, ela se assemelha muito à consciência humana. Onde o éctipo e o áctipo e o tipo são níveis de consciência. Eu concordo e não discordar. Hoje eu estou cedendo. Mas é o seguinte, ela não pode ser só da humana. Pode ser. Está certo. É a mesma coisa que você fala assim. Shakespeare escreveu vários vários romances aí e tal. Várias peças tudo. E Hamlet é uma parte de Shakespeare. Certo? Foi criado por Shakespeare. Quando você pega Hamlet e você fala assim, Hamlet não é Shakespeare. E nem todos os personagens, todas as histórias de Shakespeare, não são Shakespeare. Shakespeare é mais que isso. Então, a emissoridade também é a evolução consciencional. Pode ser. Mas é tantas outras outras coisas também. Eu aconselho a lida do segundo capítulo aqui, que não é capítulo, né? Ele só, ele coloca exatamente o que ele chama o capítulo aqui. Interna de Biógenes. Ele colocou um negócio. Questões de terminologia. Isso aqui dava uma, dava uma outra palavra. É, é só para você ler. É, é só para você ler. O livro desse tamanho é preciso comentar de só de termos, de dicionário, de dicionário para ler. Ele faz isso ao longo do dia. Comércio, com a teologia. Todos os termos que ele vai usar, ele significa. Fica difícil você colocar isso aqui numa palavra. Eplicidade não é uma palavra, né? Ele colocou... Ele inventou essa palavra? Eu procurei... Eplicidade, esse aqui não existe. Éctico e nem o ártico não existe. Pelo menos no dicionário que eu crurei. Eu não tenho nenhum dicionário de papel em casa. É, em português. Ele criou para criar um conselho. Não queria falar. O ar que a gente já sabe, já que o ar que é de alguma coisa alta, né? E o ar que é de baixo. E o tipo seria o tipo, né? Que você... Mas... Sim. Concordo com você. Você falou da... Do... Ultramundo, né? O baixo mundo... É, não. Mundo pequeno, o mundo e o vasto mundo. É, e aí você colocou isso como sendo visões individuais ou específicas. Não é dele, é de alguns outros. Ele não fala de muita gente aqui, não. Ele fala de Pitágoras, de Heidegger, de Sócrates, de Descartes, de Gandhi, de Jesus, René Descartes, Claudio Bernard, Jaime Maria, Demócrula, Leóscito, Epículo, Pitágoras, Vinderman, Wendley Carrington, Verácio e mais uns outros 10 aqui. Então, quando ele começa a falar, fica difícil de você falar o que ele está falando do cara, porque você não sabe de que ano que o cara é. O pré-socrático, depois é atual. Então, eu tinha que ir lá procurar para ver qual era o conceito que ele deu. Esse conceito de três mundos, ele tirou de alguns desses caras que tinham o mesmo conceito. É o vasto mundo, que é tudo que existe, do nosso conhecimento que a gente consegue abranjar, do mundo, que é o nosso planeta, e do pequeno mundo, que é o nosso meio de vida. O cara que é... O cara que não conhece. O que é? Hoje a gente chama de bolha. É a nossa bolha. Deixa eu falar. Você falou até que o mundo pequeno é a visão antropomófica. Não, não, não. O éctipo, ele tem uma ligação com o mundo, o vasto mundo, como se fosse egocêntrico. o mundo, o mundo é egocêntrico. Não é egocêntrico. É egocêntrico, que é o homem, né? Ele se vê no centro do universo. Ele se vê no centro do universo. O éctipo, ele vê o mundo, o vasto mundo, como se fosse ele, é para ele. Opa, vou lá para lá. Agora vou para Marte, entendeu? Eu quero ir para Marte, porque Marte é onde é o bom. Eu vou para lá. É para mim que está aquilo lá. É, se você se aproximou, o que ele falou da vida de consciência, do tipo, pessoa mais, o ego ali, né? E ela ensina o céu. Tem outra escola. São texto, o que quer ver? Esses filósofos sustentam a dicotomia teológica de razão e fé, por não admitirem a unicidade lógica do processo evolutivo em todas as suas consequências, que são principalmente ontológicas. Essa aqui é da parte do determinismo e da liberdade. Se você lê só isso aqui, você nunca fala que ele está falando de determinismo e de liberdade. E isso ele está colocando depois que um monte de filósofos colocou, ele trouxe a ideia dos caras aqui e coordenou nesse tipo de coisa. E ainda falei pra vocês, eu só falei do ser encarnado, mas ele abrange a hoste espiritual, que aí o negócio começa a ficar com complicação. Como é que você se entende lá e como é que você se entende aqui? Tentei trazer o exemplo de Jesus lá, que nem está aqui, né? Pra gente ver como é que é o espiritual aqui, então a gente pode fazer a versão. Como é que é o material quando rola pro mundo espiritual? Pra nós isso é extremamente importante. Por isso que os dinossauros caíram da borda da terra preta. Certo? Então vamos terminar, senão a gente... Essa palestra vai ficar com vida. Vamos agradecendo profundamente aí os nossos amparadores, os que nos incluíram, os que nos ajudaram, que nos trouxeram aí essa oportunidade de ouvirmos, de falarmos, de refletirmos e que essas palavras aí, na forma de energia, estejam conosco. Que nos favoreçam da melhor forma possível, de forma que nós possamos aí subir a nossa própria episiedade, do ético, pro nosso arquétipo, pra que nós possamos aí sermos felizes e sermos felizes seremos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar na paz do mestre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.